Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais um simulador de tranco com 40 questões. Serão necessário acertar pelo menos 28 questões para ser aprovado. Significa 70% de acertos. É só fazer a conta. 7 vezes 4 dá 28. Então é 28 acertos. 8. Melhore o aproveitamento na prova do DITRAN estudando esses simulados. Antes de começar o simulado, peço que inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Clicando em gostei, você ajuda o canal a crescer. Estou postando novos vídeos diariamente às 20 horas. Então vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Tem como penalidade? Letra A. Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra B. Multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra C. Multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E letra D. Multa duas vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Multa dez vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Questão dois. São consideradas vias terrestres urbanas e rurais. Letra A. Ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra B. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra C. Questão três. É motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Letra A. Sem usar lentes corretoras. Letra B. Com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C. Sobre influência de álcool. Letra D. Sem possuir documentos de habilitação. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sem possuir documentos de habilitação. Questão quatro. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que é proibida aos pedestres circulares na via. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser... Letra A. Dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá nenhum risco. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Veja uma questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 5. A marca de canalização que tem, por finalidade, separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, é pintada na cor... Pintada na via, na cor... Letra A. Branca. Letra B. Azul. Letra C. Amarela. Letra D. Prita. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Amarela. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para aderir e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco, de muita gravidade e tem como um dos sinais a pele fria. Letra A. Estado de choque. Letra B. Parada respiratória. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Parada cerebral. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores industriais e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam... Letra A. Contribuir para a segurança dos veículos. Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Letra C. Diminuir o desgaste do motor. Letra D. Diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é... Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C. Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D. Diminuir o desgaste da embreagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é... Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor... Letra A. Não compreende as limitações do outro. Letra B. Não abre a mão das suas necessidades. Letra C. Preserva o meio ambiente. E letra D. Letra D. Não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Preserva o meio ambiente. Questão 11. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. A passagem pela direita quando solicitado. Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Letra C. Mantenha acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar bozina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados. Marque a resposta que corresponde à determinação do agente em parar o veículo. Letra A. Um silvo breve. Letra B. Três silvos breves. Letra C. Dois silvos breves. E letra D. Um silvo longo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Dois silvos breves. Questão 13. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal. A carreta... Letra A. Multa, pena leve. Três pontos na CNH. Letra B. Apreensão do veículo. Pena média. Quatro pontos na CNH. Letra C. Multa, remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Letra D. Multa, remoção do veículo. Pena gravíssima. Pena, sete pontos na CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Multa, remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A. Serviços. Letra B. Indicação. Letra C. Regulamentação. Letra D. Advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Regulamentação. Questão 15. As placas de advertência destinam-se a... Letra A. Identificar as vias. Letra B. Advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso das vias. Letra C. Alertar o usuário da existência e natureza do perigo na via. De perigo na via. Letra D. Fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Questão 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A. Virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B. Virando a direção para a direita. Letra C. Virando a direção para a esquerda. Letra D. Alinhando em frente. Alinhando em frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Alinhando em frente. Questão 17. Contê o sangramento com gás estéreo sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. O resgate é procedimento adequado. Em caso de... Letra A. Parada respiratória. Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Crise convulsiva. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente. Pode-se afirmar que... Letra A. O óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C. Os veículos, muitos velhos, devem ser levados para o desmanche. E letra D. É falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ato atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção... Letra A. Lona de freio. Letra B. Barra de direção. Letra C. Coluna de direção. Letra D. Caixa ou setor de direção. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Lona de freio. Veja que está pedindo a incorreta. É incorreta afirmar. Não faz parte do sistema de direção lona de freio. Essas outras aqui faz parte. Barra de direção. Coluna de direção. Caixa ou setor de direção. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito... Letra A. Para sobre a faixa de pedestres. Letra B. Dirige com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C. Evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. E letra D. Impede que outros veículos ultrapassem. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Questão 21. O candidato à obtenção da habilitação de categoria D. Deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A. Ser maior de 21 anos, possui o CPF, sabe ler e escrever. Letra B. Somente sabe ler e escrever e possui o documento de identidade. Letra C. Ser maior de 21 anos, possui CNHB, pelo menos 2 anos. Ou C, pelo menos 1 ano. E não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 anos. Letra D. Ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possui identidade e CPF. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Letra C. Ser maior de 21 anos, possui CNHB, pelo menos 2 anos. Ou a C, há pelo menos 1 ano. E não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado. Componente 2. Letra A. Conselho Estadual de Trânsito. Letra B. Conselho Nacional de Trânsito. Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Letra D. Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23. Ao transitar com o veículo desligado, ou desengranado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A. Infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B. Infração grave, punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. E letra D. Infração leve, com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. Questão 24. Diante da placa Crianças, o C deve seguir em frente. Letra A. Redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Letra B. Após dar uma esmola ou bala. Letra C. Ignorando-a. E letra D. Dando sinal de luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Questão 25. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Aqui temos a letra A. A letra B. A letra C. E a letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Primeiro a placa de advertência. Depois uma placa de regulamentação. E depois uma placa de obras. É a sequência correta. Respectivamente. Primeiro, segundo e terceiro. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia. Quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem. Que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A. Velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B. Falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. E letra D. Alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Questão 27. Questão 27. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é proveniente de fontes poluidoras. Letra A. Letra A. Fixas apenas. Letra B. Somente as móveis. Letra C. As fixas e imóveis. E letra D. Nenhuma delas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. As fixas e imóveis. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que... Letra A. Quando o veículo estiver... Aliás, está sem carga. Deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B. Os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. E letra D. Os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Questão 30. É considerado crime de trânsito. Letra A. Dirigir falando ao telefone. Letra B. Transitar pela contramão. Letra C. Participar de rachas. Letra D. Cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Cruzar com o sinal vermelho. Questão 31. Construir infrações... Infração grave. Letra A. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Letra B. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam na imidência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Letra C. Deixa o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra D. Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Questão 32. O seguro obrigatório de PIVAT, danos pessoais por veículo automotores terrestres, indeniza as vítimas de acidente de trânsito, nos casos de Letra A. Morte, invalidez permanente e despesa com hospitais e medicamentos. Letra B. Morte, invalidez temporária ou invalidez permanente. Letra C. Apenas morte, invalidez permanente. E letra D. Apenas morte, invalidez e tratamento fisioterápico. E a alternativa correta é a letra A. Morte, invalidez permanente e despesa com hospitais e medicamentos. Questão 33. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação E. Letra A. Permitido em caso de congestionamento da via. Letra B. Falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C. Infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista. Letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Questão 34. A placa que avisa o condutor de veículos da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Indicação. Letra C. Obras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Advertência. Questão 35. A placa. Aqui temos a placa. Regulamenta. Letra A. Duplo sentido de circulação. Letra B. Siga em frente. Letra C. Pedestre. Ande pela direita. Letra D. Sentido circular obrigatório. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Duplo sentido de circulação. Veja que tem dois sentidos. São duplos sentidos. Tanto para baixo como para cima. Vamos a próxima questão. Questão 36. Tempo de reação é aquele que transcorre entre. Letra A. O pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B. O acionar a embreagem e o freio. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Letra D. Perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Questão 37. Ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se. Letra A. Procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Letra B. Observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Letra C. Saber como fazer o atendimento. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Tanto a letra A, como a letra B e como a letra C. Todas essas três alternativas estão corretas. Questão 38. A poluição não prejudica apenas o ser humano. Provoca corrosão na lataria do veículo. Letra A. O dióxido de enxufre. Letra B. O efeito estufa. Letra C. A chuva ácida. Letra D. A fumaça preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. A chuva ácida. Questão 39. O motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa denominada cárter, cuja função é. Letra A. Proteger o bloco do motor. Letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. Letra C. Servir como reservatório do radiador. Letra D. Proteger o volante do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. Questão 40. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve... Letra A. Atravessar áreas urbanas buzinando. Letra B. Procurar manter boas relações com a família e amigos. Letra C. Cumprimentar todos os condutores. Letra D. Cumprimentar todos os pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Procurar manter boas relações com a família e amigos. Aqui terminamos mais um simulado do DETRAN. Com 40 questões. E para você melhorar o aproveitamento na prova do DETRAN, é importante inscrever-se no canal. É só clicar no botão vermelho logo embaixo e inscrever-se na parte inferior à direita do vídeo. E ative também o sininho para você não perder o próximo vídeo. Clique em gostei para ajudar o canal e a você a crescerem juntos. Estou postando novos vídeos diariamente às 20 horas. Obrigado a todos e bons estudos. Obrigado a todos e bons estudos. E até a todos e bons estudos. E aí E aí Obrigado.